Doutor Fernando Simulian, que lações pode tirar deste comportamento que parece ser uma estratégia para dificultar a proteção da verdade material? Exatamente, olha, eu penso que esta estratégia tem dois momentos. Há uma parte que tem a ver com a estratégia do negacionismo, a estratégia do silêncio ou a estratégia daquilo que eu chamo de amnésia induzida. Essa estratégia eu penso que são, digamos, táticas e instrumentos naturais que a defesa manda para levantar irregularidades durante a instrução preparatória, isto é, sobretudo a questão ligada às ameaças quando os réus disse que tinha sofrido. Me parece que foi um pouco infeliz, se foi, digamos, a instrução dos advogados, eu acho que foi extremamente infeliz, porque aquilo que visava o que? Visava se há instrumentos, há peças processuais que foram, digamos, escolhidas com base em métodos ilegais, significa que visava aquela referência de ameaças à nulidade da acusação. A nulidade da acusação levaria também, por consequência, à nulidade de todos os atos subsequentes de instrução preparatória. Então isso significaria que até este momento estava a tentar criar uma situação para dizer que tudo o que levou à detenção e toda a instrução preparatória era nula. Portanto, eu penso que foi uma estratégia totalmente desastrosa da própria parte da defesa. E também, neste momento, nós estamos a notar uma coisa, é que, de fato, havia alguma dúvida se, sobretudo, a Procuradoria, o Ministério Público, estaria preparado para o contra-ataque que foi utilizado. Porque qual é que é o objetivo fundamental de se dizer que não conheço, não me recordo? É havendo documentos no processo que comprovem o contrário. A questão é colocar à prova o Ministério Público para ver se ele consegue, em face de uma não confissão, de uma não aceitação, se o Ministério Público tenha feito o TPC e as diligências suficientes para todas as peças processuais e todos os elementos de prova que apresentaram pudessem ser autenticados ou pudessem ser apresentados com a determinada força jurídica. Mas nós notamos que, penso que nesta primeira fase, neste primeiro ciclo, o Ministério Público deixou algumas armas secretas para serem apresentadas no momento certo. Nós notamos que no interrogatório do Nhangumel, do Mutota, ainda do Ndambe, há elementos que a própria Procuradoria tinha os guardados como armas secretas. E eu penso que foi uma estratégia extremamente positiva, aproveito agora, também dar uma nota muito positiva ao Ministério Público, porque soube dosear e utilizar, digamos, as suas cartas. Como se nós estivéssemos a jogar cartas, tivemos os asos e sabemos quando é que temos que tirar o aso e não tirar. Portanto, eu acho que foi uma estratégia extremamente positiva. A resposta do Ministério Público ao contra-ataque da defesa foi uma resposta à altura e penso que o juiz também agora está muito bem articulado, apesar de haver um detalhe relativamente à questão da dispensa do Mutota, que eu penso que no Código de Processo Penal há um direito que assista aos reis quando estão a serem interrogados e de não estarem presentes. Mas, de uma forma geral, eu penso que está a correr muito bem e, sob o ponto de vista técnico, há coisas muito interessantes, porque nós estamos a ver aqui a prática do direito, é um ensaio de toda a teoria do direito, digamos, a ser colocada em prova. Uma pergunta mesmo, definitiva, para passarmos a bola ao nosso colega Romualdo Carlos. As acusações, na sua grande parte, são suportadas pela acusação norte-americana. Acha que houve um pouco de trabalho por parte do Ministério Público? Sim, sim, sim. Era a exceção que eu estava a dizer antes, que essa também era a convicção da defesa. É por isso que a defesa, tendo essa convicção, optou por negar e por dizer que não se recorda. Por quê? Porque a prova produzida num determinado fórum judicial, para ser utilizado num fórum diverso, eles têm que passar por diligências. Tem que se fazer a perícia, tem que se autenticar aquela prova. E penso que havia aí indício de que o Ministério Público não tinha feito o TPC. Mas notou-se que, afinal de contas, há muitos elementos que não estão exclusivamente, digamos, dependentes apenas da acusação norte-americana. Por exemplo, os relatórios foram lidos. Eu achei os relatórios demolidores. Nós vimos que o réu Bruno Tandane praticamente ficou desconcertado, praticamente, quando se fez a leitura concreta dos relatórios que a magistrada tinha. Portanto, existem elementos. E também, digamos, parece que em tempo oportuno foram feitas apreensões dos meios eletrónicos dos réus e que nós notamos pelo curso do próprio julgamento que os próprios réus tenham alguma, digamos, alguma certeza de que haviam elementos que a própria perícia não podia encontrar, digamos, a informática forense. E alguns deles são surpreendidos na hora, com alguns relatórios que aparecem, alguns documentos que aparecem. Portanto, acho que esses elementos da acusação americana são bons, mas eu penso que o Ministério Público fez também um bom trabalho. Muito obrigado. Não se ficaram os depoimentos. Inscreva-se no canal. Obrigado.